Olá, bom dia, meus amores! Como é que tá vocês? Madu tá bem. Gente do céu! Ontem eu estava fazendo um vídeo que até nem quis postar, porque coisa que não me acrescenta, né, não deixa que me atrapalhe. Então, assim, ó, que nem a VNB diz, hoje tá bem fresquinho, refrescou bastante depois da chuva de ontem, graças a Deus. Vamos ter um fim de semana legal. Delicada, meu amor! Obrigada pela sua ligação, meu anjo. Você disse que ia fazer e fez, né? Delicada, eu não fiquei braba de jeito nenhum, meu amor. É isso! Resenha é resenha. A gente tem que aproveitar as coisas do momento. Você é uma pessoa que trabalha, ó, com a cabeça, minha linda. Você fez a resenha, minha resenha, uma resenha pra mim, gostei. Hoje em dia, feliz daquele que é resenhado. É isso? Porque eu levo a resenha, sim. Quando eu resenho alguém, que pouco é conhecido, como você sabe, você tem mais experiência do que eu na plataforma, você sabe que quando a pessoa é resenhada, muitas outras que não conhecem aquela pessoa, vai lá conhecer aquele canal e fica, muitas vezes. É isso? A VNB, que eu adoro, eu amo de paixão, a VNB sempre me, sabe, de vez em quando ela me esculacha. Ela me esculacha. Mas o esculacho da VNB, eu, depois de muito tempo que eu entendi que a VNB, ela esculacha, mas aquele esculacho dela é ajudando as pessoas. Ganhei muito inscrito vindo pela VNB, que eu assim, ó, eu amo de paixão, já detonei, já fiz exerro, que ela tem mania de dizer que nós tudo é véia. Mas, meu amor, quem não chega na idade dos 60, é porque já morreu. É isso? Então, a gente tem que agradecer a Deus cada, né, cada dia vivido. Eu gostei, sim, da sua ligação. Teve gente aí que já pegou gancho. A Madu virou pedinte, a Madu virou pedinte. Não, eu não virei pedinte, gente. Já expliquei. As pessoas querem meu endereço, eu não vou dar meu endereço. e você sabe que é fácil a gente pegar o endereço de alguém, é só ir lá na civil, né, dar todos os dados do canal, né, e a gente descobre tudo. Mas é que assim, é de ética, né, tu não vai dar o teu endereço. Eu vi um amigo nosso lá da França, o mesmo que disse que vai mandar um mimo pra mim, ele ontem disse que quer mandar um mimo pra você. Né, ô, delicada? Ir da França pra Itália é pertinho, mas da França pro Brasil é longe, não é isso? Então, assim, eu botei sim, fiz sim a minha caixa postal, vai ficar até o dia 30 de dezembro, né, eu não estou postando todas as vezes que eu faço vídeo. Ontem eu não postei, já teve uma que disse, Madu, cadê a tua caixa postal, né? Aí tem gente, delicada, que fica com dor de cotovelo, né? Eu nunca pedi nada, e não vou pedir nada, gente. Porque assim, ó, se me mandarem uma carta, uma carta, é uma coisa que a gente, assim, ó, guarda pra sempre, porque não deixa de ser uma lembrança. Um cartão de Natal, é assim, antigamente, antigamente, quando não existia esse negócio de internet, era a coisa mais linda do mundo, você escrever uma carta e mandar pra um parente seu, pra um amigo seu, pra alguém que ficou longe, né, longe da sua cidade. quantas vezes eu daqui, antes de toda essa internet, de celular, quantas vezes eu mandei cartões de Natal lá pro Ceará, né? E quantas vezes eu recebi também, e quando o carteiro chegava, assim, com aquele horro de carta, sabe? É uma felicidade tão grande que a gente sente, que a gente sentia, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu não vou te dizer assim, ah, eu tenho de tudo. Não, não tenho de tudo. Você sabe que um mimo de alguém que você gosta, é uma demonstração de carinho muito grande, muito grande. E muitas, se vocês, porque tem gente que olha meus vídeos só por maldade, né, maldade, pra falar maldade, pra dizer, pra prestar atenção o que eu falo. mas se essa mesma pessoa for lá nos comentários, né, ela não vai achar nada do que ela quer. Muito pelo contrário. Se ela for lá nos meus comentários, ela vai ver muita gente, Madu, cadê tua caixa postal? Madu, me manda tua caixa postal. Madu, bota tua caixa postal. Então, gente, é isso. Eu não estou pedindo, eu não me lamento, eu não preciso me lamentar de nada, graças a Deus. Tem uma criatura que tá querendo que eu fale da minha vida, mas meu canal não é de vlog, é de resenha. E resenha é fofoca. Só que eu sou inteligente, indelicada, você é inteligente, e as outras resenhistas, mesmo falando em mim, são inteligentes também. Sabe por quê? Porque essas resenhistas todas, todas elas, todo dia, tem uma pessoa diferente pra falar nas suas resenhas. E tem gente que tá começando que num dia só, indelicada, a pessoa já fez uns 10 vídeos falando de uma criatura só que é a Madu. Então, assim, eu tenho até pena, porque tá começando mal, tá começando mal, né? Então, a gente tem que começar resenhar, quer entrar na resenha? Quer? Então, tá, seja inovadora, seja inteligente, seja inteligente, trabalhe com veracidade, para as pessoas começarem a gostar de você, aí no seu canal, não é isso, indelicada? É isso que nós fizemos. E te digo mais, fiquei muito feliz, sim, com o seu telefonema, para muitos que não sabem, a indelicada fez o vídeo, me passou um direct dizendo que tinha feito o vídeo, eu digo, mulher, tu vai me botar na Medina? Ela disse, vou, vou. E, é isso aí, gente, a resenha é isso aí, não me faltou com respeito, não me faltou com, ela é categórica, ela tem categoria de fazer resenha, aprendam, aprendam. Quando a gente está começando, a gente tem que ver as pessoas assim, como a Indelicada, como a VNB, como a Ritinha Góes, como muitas outras boas que tem aí, tem muitas, mesmo aquelas que não gostam de mim, sabe? São pidonas mesmo, de carteirinha, ó, de carteirinha, mas elas sabem fazer resenha, aprendam, certo? E eu não sou pidona, gente, só dei o meu, só fiz a minha caixa postal, porque me pediram muito, mas garanto pra vocês, que é só este mês de dezembro, e digo mais, uma carta, um cartãozinho de Natal, se vier carta com alguma ameaça, com algum atrevimento, essa carta vai ficar comigo, porque ela vai direto pra outro lugar, vocês devem saber qual é, e é isso aí, tá bom, gente? Muito obrigado, Indelicada, te amo de paixão, você é assim, é nota mil, não deixe de assistir, adoro quando você bota comentários nos meus vídeos, adoro quando você, bom, você é sensacional, obrigado, um beijo, tenha bom dia, Indelicada, fui!